Alguns anos atrás havia um quadro na Band News FM muito bacana, chamado Devaneios, onde sempre a gente escutava um pensamento, um poema, algumas palavras muito bem ditas e ao mesmo tempo, bem ditas. O primeiro a fazer essa coluna foi o grande Paulo Altran. Depois que ele se foi, quem assumiu foi Juca de Oliveira, um dos maiores atores que tive o prazer de conhecer na vida e a honra de tê-lo como amigo. E hoje eu vou dividir com vocês um desses momentos que, quando entravam no ar na rádio, enchiam o nosso pensamento, o nosso coração de arte, de cultura e faziam o nosso dia melhor. O título é Definições. Saudade é quando o momento tenta fugir da lembrança para acontecer de novo e não consegue. Lembrança é quando, mesmo sem autorização, seu pensamento reapresenta um capítulo. Angústia é um nó muito apertado no meio do sossego. Preocupação é uma cola que não deixa o que ainda não aconteceu sair do seu pensamento. Indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que devia querer outra coisa. Certeza é quando a ideia cansa de procurar e para. Intuição é quando o seu coração dá um pulinho no futuro e volta rápido. Pressentimento é quando passa em você um trailer de um filme que pode ser que nem exista. Vergonha é um pano preto que você quer para se cobrir naquela hora. Ansiedade é quando sempre faltam muitos minutos para o que quer que seja. Interesse é um ponto de exclamação ou de interrogação no final do sentimento. Sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar um recado. Raiva é quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. Tristeza é uma mão gigante que aperta o teu coração. Felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. Amizade é quando você não faz questão de você e se empresta para os outros. Culpa é quando você cisma que podia ter feito diferente, mas geralmente não podia. Lucidez é um acesso de loucura ao contrário. Razão é quando o cuidado aproveita que a emoção está dormindo e assume o mandato. Vontade é o desejo que cisma que você é a casa dele. Paixão é quando, apesar da palavra perigo, o desejo chega e entra. Amor é quando a paixão não tem outro compromisso marcado. Não, não, não é isso, não é isso, não. Amor é um exagero. Não, também não é isso, não. É um dilúvio, um mundaréu, uma insanidade, um destempero, um despropósito, um descontrole, uma necessidade, um desapego, talvez porque não tenha sentido, talvez porque não tenha explicação. Olha, esse negócio de amor, eu não sei explicar, não. Genial, né? Grande Juca de Oliveira. Tomara que a Band News retorne com esse programa e esse quadro muito gostoso no final do dia, lá na Band News FM. Para vocês todos, um anzol e um queijo. Um abraço e um beijo. Até semana que vem.